Salve, salve família, mais um NFT Talks aqui, se não me engano esse aqui é o número 18, eu nunca tenho certeza, mas eu sempre acabo acertando. Número 18 aqui, analisando coleções que vocês mandaram no Discord, mandaram no Instagram, mandaram em todos os lugares. Vou aproveitar que já estamos aqui, ó, pra quem ainda não tá participando do sorteio, aqui no meu Twitter tá rolando sorteio de 10 whitelists pro projeto Rush Puppies. Vamos analisar esse projeto hoje também, tá? Tá? Então, ó, é só seguir as regrinhas, né família? Não tem erro. Chega e curte, siga Tutsuki e Rush Puppies, depois é só entrar no Discord deles e botar, dar o salvezinho lá no chat geral falando que você veio da comunidade do Tutsuki, é isso. Tá ligado? Sem segredo, meu Twitter é muito flopado, então, mano, a chance de vocês ganharem é muito alta, por ser bastante whitelist que estamos sorteando, tá ligado? Então, mano, não fica de fora mesmo desse sorteio aqui que, mano, a chance de você ganhar, papai, é altíssima, tá ligado? Deixa eu dar uma abaixada aqui no bagulho, papum. Beleza, então vem participar do sorteiozinho aqui. Só seguir eu e o Rush Puppies, fazer aqui o Discord, pá, dar o salve no chat, retwittar, dar o like, marcar três amigos, tá? Amanhã, exatamente dez pra uma, ao mesmo horário de amanhã, vai sair o sorteio, tá ligado? Salve, Schmitz, vai chegando aí, seja bem-vindo mais uma vez aí na live. Schmitz me deu um salve no Insta lá, família, sempre que quiser me dar um salve no Insta ali, perguntar alguma coisa, editar com alguma dúvida, chega. Meu Insta é aberto pra sempre, eu sempre respondo, mando áudio pra rapaziada. Vamos trocar ideia, vamos falar, não vai sozinho nessa, senão não dá. Ah, é nóis, Schmitz, tamo junto aí, tamo junto. A primeira coleção de hoje vai ser a Reserva X, família, esses tempos aí, esses tempos, essa semana eu postei que eu peguei um Reserva X, né? Tô até vestindo o Jaco do Pistol Bird, se liga. Jaco bem louco, diga-se de passagem, Reserva, né pai? E aí, eu postei, a galera ficou, ah, mas mano, analisa aí, velho, eu não sei, é coleção brasileira, é boa, tal, não sei o quê. Sempre fala que coleção brasileira não é tão boa, não tem muito futuro, mano, não é a questão disso. A questão é que o mercado aqui no Brasil é muito fraco ainda, tá ligado? A questão de NFT tá chegando lá nos Estados Unidos agora, mas ainda não foi adotado em massa, se você for ver mesmo. Nos Estados Unidos, tá rolando, mas ainda não tá em mainstreamzão, assim, gigante, assim, que tipo, ah, os ingressos estão virando NFT. Ainda não, tá ligado? Então, aqui, ainda no Brasil, a gente tá engatinhando muito, velho, mas é muito bom a gente ver empresas gigantes, como a Reserva, que já tem um nome, já tem uma baita estrutura, não precisa nem falar, entrarem nesse mundo e fazerem as utilidades vinculadas com a marca, tá ligado? A gente vai ver tudo certinho aqui, mas, ó, a Reserva tem 21 mil seguidores, sabe? Porque, mano, pra coleção isso já é bom, ainda mais brasileiro é bem bom. Daqui cinco dias vai ter um snapshot, a gente vai falar mais sobre isso, que é uma das utilidades do Pistol Bird, mas antes de qualquer coisa, vamos mostrar aqui a arte, né, o produto e o preço, né, que é o que mais interessa aí no comecinho. Certo? Ia, subiu, hein? Ontem tava custando 0.3, aí começou os anúncios do snapshot, acho que eu vou falar pra vocês mais um pouco, e já subiu pra 0.38, então, o mínimo aqui pra você pegar um Pistol Bird da Reserva é 0.38, família, tá ligado? Ó, aqui já tá 680 dólares o mínimo, mas por que que deu essa subida, mesmo com o mercado caindo? Isso vai entrar a utilidade aí que eu vou falar. Vocês podem reparar que a Reserva, diferentemente da maioria das coleções NFTs, não são únicos, né, os tokens. Os tokens são únicos, mas tem vários modelos que mais de uma pessoa tem um modelo, por exemplo, o meu é esse aqui, tá ligado? O que eu tenho é esse aqui, que o mínimo dele já tá um pouco acima do Flora, tá 0.44, tá ligado? E ontem eu peguei ele pro 0.3, assim, só pra você ver como o timing é tudo, tá ligado? Mas qual que é a brisa? Bem louca, né, a arte da reserva, não precisa nem falar, né, bem louca mesmo. E eles têm 314 owners, então é um clube bem restrito, é uma coleção bem restrita pra poucas pessoas, sem itens apenas, tá ligado? Vários tipos, o Savage Bird, o Wild Bird, o Poppy Bird, o School Bird e tal. Entre eles, entre essa coleção, ela não tem diferença de utilidade, tá ligado? Tipo, nenhuma dessas tem mais utilidade que a outra, mesmo essa aqui tendo, olha isso, já quase 0.7, o mínimo que dá pra pegar essa aqui, ela não tem uma utilidade maior do que as outras, tá ligado? Elas são meio que a mesma utilidade. Onde entra a maior utilidade que vocês vão ver no roadmap deles é a quantidade de pistol birds que você tem, tá ligado? E um detalhe muito louco aqui também, pra ver, ó, quase 55 de volume traded, velho, numa coleção brasileira, velho. Isso é bem bom, a gente tem que saber onde você tá jogando, né, tem que saber seu mercado, mas 55 Ethereum em volume traded é muito bom pra uma coleção brasileira. E aí você vê que, ó, em 3 dias tava assim, mas em 1 dia começou a ter várias compras, tá ligado? Ó, até alguém vendeu por 0.13, esse cara deve tá bem arrependido que vendeu há 18 horas atrás por 0.13 e agora a mínima já tá 0.38, tá ligado? E aí tem algumas comprinhas aí pra coleção, porque vem aí o snapshot que a gente vai mostrar aqui. Ah, ele entrou no site da reserva, calma. Não era esse o site que eu queria, certo? Ah, ele já vai pro site da reserva. Ah, então beleza. Então vamos entrar aqui no Discord deles, que no Discord tem tudo que você precisa. O bom de coleção é isso, mano. Se você não acha o site de prima, se você não acha as primeiras informações de prima, é só você entrar no Discord, que lá você tem todo. E depois ainda vai ter, ó, Looney Tunes, Naimitsu, Garbage Friends, essa aqui tá bem hypada, e a Rush Puppies, que estamos sorteando, tá? Vai ter muita análise, não pode perder aí na Live Sita, tá bom? Então, ó, começa por aqui, verificação roda, eu já tô dentro, né? Então por isso que já tá tudo aberto. Roadmap, vamos aqui direto no roadmap deles. Pre-sale para o próximo lançamento. Quem garantir os NFTs dos Crystal Birds em suas wallets entrará automaticamente na seleta lista que dá direito à compra antecipada das próximas coleções de NFT. RCV Community Members tem acesso aos membros, tá? Curso de propósito, curso fechado de 30 horas no valor de R$ 2.000,00, em que Rony Meysler revela seus segredos de construção de marcas vencedoras. Mas atualmente, em lista de espera, os holdings do Crystal Birds terão acesso gratuito, livre de inscrição e sem filas. Então eles já estão agregando no conhecimento aqui, dando um curso de que custa aí fora R$ 2.000,00. Isso já agrega bem na coleção, né? Incesso antecipado à reserva. Garantido no nosso NFT, você ficará sabendo antes de todo mundo sobre futuros lançamentos, parcerias e outros projetos. Então, além da própria comunidade de Web 3 da reserva, o acesso da NF3, da NFT, você vai ter acesso às informações da própria marca, né? Isso é bem interessante. Hoodie Pistol Bird, você receberá um dos itens mais desejados da reserva. O Hoodie Pistol Bird, altamente exclusivo e liberado somente para colecionadores. Coleção exclusiva para holders. Além desse jaco, eles têm uma coleção exclusiva para holders. Somente colecionadores de NFT poderão comprar o Pistol Bird Collection. Uma linha exclusiva criada para os membros da reserva X-Community. Muito louco, muito louco, tá ligado? Então, os caras estão bem humildes, na real, na minha opinião, porque, mano, o... Alex, essa notícia é de amanhã. Essa notícia é de amanhã e a gente já vai analisar isso aí amanhã também. Eu vi isso aí, eu vi isso aí. Foi foda que essa... Mano, mal família. O Alex comentou aqui no Discord sobre a NFT da Nickelodeon. A Nickelodeon anunciou que vai lançar umas NFTs. Eu ia botar no resumo do dia, mas quando eu postei o resumo do dia foi antes deles darem essa notícia. Então, vai entrar no resumo do dia amanhã. Muito louco isso. Mas, enfim, continuando aqui na reserva. Eu acho eles bem humildes no roadmap porque eles não mostraram tudo, tá ligado? Eu tenho parceria com a reserva, todo mundo sabe. Eu sou embaixador dessa coleção e... E eu tô sabendo de umas coisas mais da hora aí que vai rolar, né? Mas quem segue o Instagram deles sabe também, ó. Vou mostrar aqui o Instagram, velho. Estamos contratando. Vamos ver o Twitter descarta. Ah, o Twitter já tava ali, né? Qual que é a brisa, família? O... Além dessas... Dessas utilidades que a gente já viu... E apitou alguma coisa aqui, hein, mano? Além dessas utilidades que a gente já viu... Viu? Ah, valeu aí, Guilherme. Guiacha pelo follow. Muito obrigado aí, irmão. Não tô acostumado ainda com essas paradas apitando, mano. Meio que assusta. Mas muito obrigado aí, irmão, por apoiar aí. Tamo junto, viu? Mas aqui... Delas aqui... Além dessas utilidades que a gente viu do roadmap da reserva, eles têm... Isso aqui, ó. Que eles falaram. Hoje é dia de snapshot para o entregue de benefício da reserva. Quem sabe o que é snapshot? Snapshot, assim... É meio que... Um print, realmente... Das NFTs em tal dia, em tal data... Pra... Ser cumprida como utilidade. Porque, pensa assim comigo... Como que uma coleção vai conseguir dar realmente uma utilidade para uma pessoa? Tipo, o jaco do pistol birds, assim, tá ligado? Por exemplo... Se eu tenho o pistol birds agora... É... E eu sei que eu vou ganhar o jaco... Você precisa de uma data, certo? Pensa comigo. Você vai precisar de uma data para as pessoas da reserva saberem que você realmente é o dono dessa... Dessa NFT pra você ter direito ao jaco, né? Porque senão você fica assim, ah... O primeiro que claimar acabou... E aí não dá pra saber. Não, é tipo... É organizadinho. Então esse snapshot... Ah, reserva eu vou fazer daqui a 5 dias. Eles postaram que falta 5 dias até. E pra todo mundo que tiver uma NFT da reserva na sua wallet em 5 dias... Você já vai ganhar uma nova NFT. Você já vai ficar elegível a uma nova NFT do pistol birds, tá ligado? Sim, tá ligado? Só de você tem. Então por isso que é muito importante, ó. Aqui eles explicam. Vamos ver. Que vai ser freemente, diga-se de passagem. Ó, eles explicam tudo. Não sabe o que é free mint? Não se preocupe que a gente explica. Free mint é quando um holder pode resgatar gratuitamente um novo NFT. Como assim? Imagina que você já tem um NFT do pistol birds e por apenas ser um holder desse token, você irá receber um outro NFT gratuitamente. Apenas pagando a taxa de transferência padrão. Então, meio que você já vai ser elegível a ter um free mint só por já ter uma NFT da reserva. Então, ou seja, mano. Eles estão te dando mais NFT só pela utilidade. Mais NFT, mais dinheiro, velho. Valeu, Guilhermão. Tamo junto aí. Espero que você goste da live. Sensacional, né? Aí eles explicam aqui. Sensacional, né? Pois é. Isso que acontecerá com a nossa coleção. Dia 14 desse mês. Dia 14 é terça-feira. Dia 14 desse mês acontecerá um snapshot. Uma espécie de foto que tiraremos das wallets dos holders. Ao ter um pistol birds na sua wallet, você estará elegível para receber o novo NFT. Portanto, fica ligado. Se você ainda não tem o pistol birds, chegou a hora de ter. Tá ligado? Porque aí você já vai ganhar uma outra NFT. E é por isso que subiu o preço deles, tá ligado? Que a galera, antes de saber, estava 0,3. E aí quando eles anunciaram mesmo que eles vão dar outra NFT, Dê mais uma NFT separada que você vai poder vender. Que talvez tenha mais utilidade. Ainda uma outra utilidade separada. É a segunda coleção, né? Igual a gente viu os Babies dos Coolmans. Igual a gente viu os Gator Clones do Gator Cat Gang. Igual a gente viu os Mutant Apes dos Body Chaps. Vai ser a segunda coleção da reserva. É muito importante. E elas vão ter exclusividades. Pelo que eu já fiquei sabendo, tá ligado? Tipo, vão ter 3 ou 4 tipos de NFTs dessa segunda coleção. Tá ligado? E aí... Vão ser 3 tipos. Conferindo aqui, vão ser 3 tipos. Vai ser o Forest Bird, Papit Bird e Collector Bird. Eu tenho uma colinha aqui. E aí, cada um vai ter meio que o supply que já tem, né? Que é 314. Mais ou menos é esse o supply que vai ter. E aí, como que você vai pegar essas 3, né? Vai ser uma coleção mais exclusiva ainda. Por ser só 3 Pistol Birds. Aí a gente não vai saber se esses vão ser mais caros ou mais baratos, né? Aí só o mercado vai decidir, mas tende a ser sempre mais barato do que os Gênesis, né? Porque geralmente os Gênesis, os primeiros da coleção, tendem a valer mais. Tendem a ter mais utilidade. Tendem a acompanhar todo o processo. Ter todas as utilidades, né? A gente ainda não sabe qual vai ser as utilidades dessa nova coleção, tá ligado? E aí eles vão ter 3 tipos. O Forest Bird, o Puppet Bird e o Collector Bird. O Forest Bird, o primeiro, vai ser dropado pra... Vai ser elegível pra freemint uma pessoa que só tem 1 Pistol Birds na sua wallet. No meu caso, tá ligado? Só tem 1. O Puppet Bird, ele vai bonificar pra quem tem mais de 1 NFT do Pistol Bird. Ou até 5. De 2 a 5 NFTs do Pistol Birds. Aí você vai conseguir ganhar o Puppet Bird. Que provavelmente seja bem mais raro, né? Porque poucas pessoas vão conseguir mintar. E o Collector Bird vai ser pra quem tem de 6 ou mais NFTs da reserva. Então, esse provavelmente vai ser o mais caro de todos. Que vai ser o mais exclusivo. E acho que só vai ter 20 de supply dele. Deixa eu conferir aqui, ó. O Forest Bird, 250. Puppet Bird, 80. E Collector Bird, 20. Supply de 20. Só vão ter 20 NFTs dessas. Então vai ser a mais exclusiva da reserva, mano. É uma coleção brasileira que é o tanto de coisa que os caras já conseguiam proporcionar. É óbvio. Tem uma puta estrutura por trás. Tem vários profissionais ricas por trás. E fizeram o bagulho acontecer, mano. Mesmo com uma comunidade pequena. Isso mostra também que a gente não precisa ter uma comunidade. Não precisa lançar 10 mil, velho. Tá ligado? Olha aqui. Com 314 owners. Eles já fizeram mais volume que muita coleção aí. Que lançou 10 mil, tá ligado? Então, tipo. Você tem que... Dá pra entender e adaptar a cabeça nesse formato. Que uma coleção de NFT não precisa ter 10 mil NFT. 5 mil holders, tá ligado? Pode ter 6 itens e 300 pessoas, tá ligado? Não tem regra, né? Cada um faz o que é. O que acha que tem que fazer. É só você encaixar certinho. E aqui você vê que essa coleção no dia do Mint começou por 01. Eu acho que era 01 ou 012, se não me engano. E hoje ela já tá 038. Quase batendo 04, mano. Tá ligado? Então, essa coleção... Você vê que deu certo, mano. Deu certo. No objetivo dos caras. No que eles queriam. Deu certo, velho. Valeu. Olha. Apitou de novo aqui. Muitas graças. Jonathan Santos. Os irmãozinhos de Jonathan Santos. Tamo junto. Tamo junto. É, você já tava aí, né? Mas é nóis. Valeu. Muitas graças. O bom que deu uma pitadinha no vídeo, né? Foi da hora. Vou começar a me acostumar. É meio esquisito quando rola isso. Mas é isso, família. Hoje a Reserva Lex é a maior coleção do Brasil. Se você quer utilidade de uma empresa boa e realmente brasileira, 100%, né? Porque a Reserva é brasileira já. E a coleção também. O Discord deles você vai ver tudo em português, tá ligado? É uma boa pra começar com uma coleção boa. E... Eu gosto muito da Reserva X, tá? E sou suspeito pra falar que sou holder, né? Isso aí, traz... Vou trazer mais duas pra cá. Boa. Tamo junto, Jonathan. Valeu. Próxima colecione. Reserva X, Reserva X. Tá. Não esquece de participar do nosso... Do nosso... Aqui, ó. Ah, tava aqui já, pai. Continuar como tudo isso aqui. E não esquece de participar do nosso sorteio no Twitter, hein, família? Ó. Vou mostrar aqui rapidinho. 10 whitelists, mano. 10 whitelists. E diram que eu acho que tem 30 pessoas participando. Então, mano, você tem uma chance em 3 de ganhar essa whitelist de fremente. Tá ligado? Só pra ganhar da taxa de uma coleção. A gente ainda vai analisar a coleção aqui no final da live. Essa live ainda vai ter análise da coleção. Cola aqui. Retuita. Curte. Entra na comunidade dos caras. Manda um... I'm from Tutki Community. RT. Like. Marca 3 amigos pra ser elegível. Pra ganhar essas whitelists. Freemint. Você sabe como que tá essa tendência dos freemintes ultimamente, né, família? Então, eu não ficaria de fora de nenhum. Eu não vou ficar de fora de nenhum. Diga-se de passagem. Próxima coleção aqui, ó. Olha essa coleção que eu vou trazer pra vocês, família. LooneyTunes NFT. Isso. Mano, LooneyTunes oficial vai lançar uma NFT, velho. E qual que é a brisa? Essa é bem diferente do que a gente tem acostumado a ver, tá ligado? Pra quem... Se alguém aí da live tiver uma NFT do Matrix, ou lembra de quando a NFT do Matrix foi lançada, vai ser meio que o mesmo esquema. Se você não lembra, eu vou te explicar aqui. Calma aí. Se der tempo, dá uma olhada no Pirates of the Metaverse. Docinho Schmitz. Pirates of the Metaverse. Também eu já dei uma olhada antes. Vamos fazer análise aqui. Ah, NFT é rapidinho. Isso aqui não é regetério, tá? Na real, eu acho que... Não é... Não sei se é regetério, mano. Mas você não usa. Não, até você consegue usar, na real. Então, esquece. Só que é uma plataforma diferente. Você não vai comprar na OpenSea isso, tá ligado? Você vai comprar nessa plataforma que se chama Nifties. Nifties. Ou Nifties. Sei lá. Eu vou chamar de Nifties. Eles são a coleção que já fecharam com o Matrix. Já fecharam com o Space Jam. E lançaram o NFT do Matrix, do Space Jam. Aqui, ó. Dá pra ver tudo isso aqui, ó. The Matrix. Vou confessar uma coisa, tá? Tentei comprar essa do Matrix 500 vezes. Nunca consegui, mano. Sempre travou. Ou não conseguia. Meu cartão não foi. Porque aqui você pode comprar tanto com cartão de crédito. Ou com o Ethereum. Ou com o DAI. Ethereum não. Com o DAI. Que é aquela stablecoin. Que eu já passei aqui também. Que é aquele... Tipo o Ethereum. O símbolo do Ethereum. Só que amarelo. Tá ligado? E... Eu queria mostrar aqui o Marketplace. Buy um avatar. Essa coleção do Matrix, eles lançaram, né? E cada avatarzinho desses vai ser jogável no jogo deles, tá ligado? Nossa, ainda bem que eu não comprei isso nas antigas, velho. Eu acho que eu tenho mais NFT dessa aqui. O glitch do Matrix eu tenho. Mas essas aqui eu não tenho, mano. Na época, tava isso aqui 180 dólares. Quando eu tentei comprar e não consegui, mano. Tava 150 dólares. 180 dólares. Agora tá... 20 dólares você pega um. 16 dólares você pega um. Ainda bem que eu não comprei. Se pá, tá chegando a hora de pegar, né? 16 dólares, tá? Bom. E é do Matrix mesmo, família. NFT do Matrix mesmo, tá ligado? Oficial do Matrix mesmo, velho. E é pra jogar no jogo deles. Não sei se vocês já viram o jogo que eles fizeram aí. Tudo Unreal Engine 5. Até... Quem manja dos Unreal Engine 5, tá ligado? Que eles até soltaram a cidade pra você poder jogar. E mandar seu avatar lá pra dentro. Mas um bagulho bem louco. Mas enfim, eles vão lançar essa plataforma do mesmo jeito ali com as NFTs do Looney Tunes, tá ligado? Bem da hora, velho. Bem da hora. Vamos ver se eu acho aqui do Space Jam, que é mais na pegada. Que são de cartas, tá ligado? Isso aqui é uma plataforma NFT que tem várias, mano. Várias e é umas marcas famosas fechando, né? Space Jam. Looney Tunes. Não sei se o Looney Tunes não é dono do Space Jam. BFC, né, mano? Faz sentido, né? Matrix e tal. Ó, aqui você vê. Ó, e tal. 1,3 DAW também. Porque são NFTs que é igual... Não são únicas, né? São tipo... É tipo da Vive, assim, sabe? Uma pegada meio que da Vive. E você consegue comprar... Aqui, ó. Você paga tudo com o DAE. Mas você consegue pagaçar no cartão de crédito também. E é da hora. Do Looney Tunes. Lebronzão, pá. E eles vão lançar. A Looney Tunes anunciou que vai lançar. E ela vai lançar, se não me engano, é no final de junho agora, tá? Bem da hora, bem da hora, bem da hora. Não é uma coleção que vai te deixar rico, né? Daquelas coisas. Mas é uma coleção colecionável, né, irmãos? Olha o Trendy Topics aqui. Isso aí você me fala. Goblin Town. Mas enfim. É uma coleção colecionável de uma marca top, né? E eu acho que vai ter muita coisa dessa. Tipo, coleções comemorativas, saca? Coleções comemorativas do Looney Tunes. Coleções comemorativas do Space Jam. Coleções comemorativas de não sei o quê. Não necessariamente essa coleção comemorativa vai te deixar rico. Vai ter uma utilidade braba. Mas... É um ativo digital. Igual você comprar um... Na época que a galera comprava um selo. Tá ligado? Selo das Olimpíadas. Ou moeda. Moeda das Olimpíadas, tá ligado? O que você vai fazer aquilo lá? Moeda das Olimpíadas. Você pode revender, tá ligado? Não sei o quê. Depois, dependendo com o tempo, ela valorize e tal. Só que você também não vai ficar rico se você juntou as moedas das Olimpíadas, saca? Se bem, falando em moedas das Olimpíadas, eu vi... Não sei se isso... Mano, é que às vezes eu entro numa brisa, né? Eu fui ver as moedas das Olimpíadas. Eu acho que... A mais... A mais cara... Deve estar... Acho que eu estava falando de um 100 pila das Olimpíadas. A mais rara. Depois, se alguém tiver em casa, dá uma olhada. Um real que vira 100. E ainda com stablecoin. Não tão stable, porque o real está longe de ser uma stablecoin. Enfim, mais uma aqui que vai mintar agora, hein? Rede Solana vai mintar agora, dia 11 de junho. Naimitsu Eiai. Naimitsu Eiai. Da hora demais. Artizinha da hora? Ah, eu gosto, eu gosto dessa pegada anime assim. Acho da hora. Achei que eles fugiram também da pegada anime Azuki, tá ligado? Deram as outras... Deram mais cor pra parada. Não sei nada dessa coleção ainda, tá? Vou ver aqui com vocês. Mas vi que está no hype, né? Aquele hype gostoso. 150 mil seguidores. Mano, 150 mil seguidores na Rede Solana. Eu preciso conferir, mano. Seguidores, velho. Tá ligado? Nada contra, mano. Mas... 150 mil na Rede Solana. Tá ligado? Eu preciso... Preciso conferir. Pra ficar tranquilo. O Lofazinho tá da hora, tá da hora, tá da hora. Ó. 1,56% de seguidores fake. Então isso é muito bom, né? Lembra que a gente estava falando aí nos outros dias? O outro a gente viu 5%, 6%. Que a gente achou um pouco alto, mas... Pô, isso aqui tá lindo demais, né? Vai lançar dia 11 de junho e aumentar na Solana. Vamos ver quanto será que deve ser isso aqui. Ó, já vai ter um airdrop. Já anunciaram o airdrop. Caralho, eles apagaram as outras? O último sorteio foi dia 21 de maio, mano. Os caras tão muito hypados. Ó, o sitezinho... Será louco, dá pra traduzir aqui pra família brasileira? Participe de uma revelação muito maior que arte e NFTs. Participe do futuro. Participe da E.I. Aí está tomando conta apenas a inteligência artificial. Será que eles vão explorar a inteligência artificial? Isso ainda está adiantado. Juntos-se a nós. Ah, tá. Leva aqui pro Discord. Vamos ver quantos seguidores... Quantos usuários temos no discordinho. Deles 87 mil. Bem bom. Bem bom o número. Roteiro. Roadmap, né? Vamos ver qual é que é. DAO Utility Brand. Criação da DAO. Segundo trimestre de 2022. Parcerias e colaborações de projetos futuros estabelecidos. Oportunidade de lista de permissões. White list. Apenas para titulares, para holders, votos, tal. Desenvolvimento da série. Série? Enredo. DAO. Consultar o representante. Escreve-se que são feitos. Alpha. White list. Hunters. Escreve-se que serão feitos, tal. É. O bom dessas comunidades muito hypadas, família, é que eles arrumam umas parcerias muito brabas, mano. Pensa. Se nós, na comunidade pequena que a gente está, já conseguimos umas white lists de uns projetos maneiros, imagina os projetos de 150 mil seguidores assim, eles conseguem umas white lists muito brabas. E isso é muito importante. Tanto que eu peguei a white list. White list da Memiland lá, por ser da Arcade Land, né? Por ter uma Arcade Land e ser da comunidade da Arcade Land, que a Arcade Land é gigantesca, né? E aí consegue sortear a white list da Memiland. Injeções consistentes da LP, aposta para ganhar, aposta para ganhar é o stakezinho, né? Ou não? Stake to earn Fuse. É isso aí. Ah, eu tenho stakezinho. Opa! 10% dos rendimentos de Mint serão adicionados ao LP inicial. 2% de cada transição será consistente adicionada à liquidez, tornando o Fuse negociável em Dex, tendo o Fuse trocável em nosso site. Ah, da hora, hein? Então, os rendimentos vão voltar, tudo... Opa! Mercado, loja, trimestre. Marketplace para sortear e vender pontos em NFT listas e white listas. Taxa total de 5% de nosso marketplace. Taxa de 2% da tesouraria Dow. 2,5% será distribuído para a equipe. Tudo pagável em Fuse. Então, eles... Pelo jeito, os caras querem fazer uma cripto mesmo, né? O token on-chain no bagulho, né? Um soft-chain, igual a gente viu no Cosmo Dines, que só dá para comprar merch, né? Agora, pelo jeito, vai dar para... Isso aqui vai virar grana. Bobo Bug está hypadaço. A gente falou ontem delas, né? Do Bobo Bug. O Alex estava lá. A gente já analisou o Bobo Bug. Bem louco. Aerodropos. Lançamentos... Aqui, ó. Isso aqui que é daorinha. Aerodrops comunitários, terceiro e quarto trimestre de 2022. Lançamentos aéreos futuros. Opa, alguém mais... Deu a pitada? Apitou, apitou, apitou. E... Aerodrops de lançamentos futuros é o que a gente quer ver, né, família? Antes de qualquer coisa, vai ter a segunda coleção. Não, provavelmente... Mano, apitou aqui, mas não apareceu. Oxe. Enfim. Depois dá o salve aí. Ô... Ó, se liga. Vai ter airdrops. E, mano, segunda coleção. Se os caras estourar e você tiver uma, você já vai ganhar uma outra airdrop estourada. Um outro airdrop estourado demais, tá ligado? Muito louco mesmo, família. Muito louco mesmo. Eu gosto muito de airdrop porque, mano, querendo ou não, é a comunidade te devolvendo e te dando dinheiro, né? Esses dias eu tenho um Coolmans, né? E... Mano, nem fazia ideia, velho, o que tava acontecendo lá, direita. Não acompanho muito o Coolmans. Eu acompanho mais pelas redes sociais, né? Não discorde. Aí, do nada, eu abri minha wallet e tava lá uma NFT que valia 0,1. Ethereum, tá ligado? Então, os caras dando aí, distribuindo a nova NFT que já deu. Mais de 180 dólares aí, só por você ser holder do Coolmans. Ô, muito obrigado, Wender. Não apareceu aqui, mas muito obrigado mesmo por apoiar. Espero que você goste de dar a live. Tamo junto, mano. Tamo juntas, irmão. E... Tanto que a reserva vai fazer isso, né? Um airdropzinho pra todo mundo que tiver dia 14, uma NFT da reserva, mano. Muito louco, muito louco mesmo, muito louco mesmo. Então, eu acho que o airdrop, ao curto prazo, é a melhor utilidade que uma comunidade pode dar, tá ligado? Ainda mais se a comunidade dá certo, né? Porque também não adianta uma comunidade que tá custando 0,05. Fazer um airdrop e aí, quanto que vai valer a segunda coleção dessa que vale 0,05, tá ligado? Então, tipo, quando essas coleções hypam, tem airdrop, mano, é muito bom. Tá ligado? Muito bom. Pra você ter uma noção, falando de airdrop, o Gutter Cat Gang, né? Eles estão fazendo um ano agora. E quando eles lançaram, eles lançaram só os gatos. 3 mil gatos, pá, que hoje estão custando 5, 6 Ethereum, né? Mas, enfim. Quando eles lançaram os gatos, logo depois, os gatos já tiveram airdrop dos ratos, tá ligado? Então, eles já ganharam mais. E hoje os ratos valem 1 Ethereum, tá ligado? Então, tipo, se você tivesse um gato desde o começo da comunidade, hoje você já teria feito a comunidade, né? O Gutter Cat Gang já teria te dado uns 3, 4 Ethereons, assim. Só pra você ser holder deles. Fora o que ainda vai vir de game e token, né? Então, só disso. Os Body Chips, a mesma coisa. Se você comprasse um Body Chips lá no começo e não vendesse até agora. Fora a valorização, se você não quisesse nem vender ele. Você teria ganho uns 20 ETH só pelo Mutant Ape. Você teria ganho mais uns 3 ETH só do Other Side, tá ligado? Então, tipo, só por você ser holder dos Body Chips, os caras já ganham mais de 100 mil dólares, mano. Tá ligado? E ainda mais o 100 mil dólares foi só de Ape Coin, tá ligado? Então, ganharam, mano, quanto, né? Um dia alguém tem que fazer essas contas aí. Porque, mano, só de você ser holder, você já fica milionário. Se fosse um brasileiro, com certeza já ficaria milionário por conta do dólar, né? Eu quero saber, já teria ganho mais de um milhão de dólar só se você tivesse pego o Body Chips desde o começo, saca? Desenvolvimento de marca, comércio eletrônico, quarto trimestre. Que é lá no final, né? Mercadoria, análise, genérica, tal, tal, tal. Drops exclusivos, mais drop, tudo pagável em fuse. E aí que vem a loja, né? Da hora, mano. Eles vão fazer o airdrop antes, o market antes. Tá ligado? Isso é da hora. Porque, geralmente, a gente vê, vocês podem até reparar. A primeira coisa que os caras vão fazer, que é a coisa mais fácil, é fazer uma lojinha online com um merch. E uns eventos, tá ligado? Sempre é isso, mano, no comecinho. Porque é a coisa mais fácil de fazer, com grana rápida, né? E aí os caras já adiantam isso. Eles nem falaram disso, mano. Falaram de marketing e só no final. Nem falo de evento aqui, falou? Acho que nem evento tem, mano. E aí só no final falaram da roupa, que vai ser só no final do ano, mano. Ou começo do ano que vem, então, mano. Gostei, gostei, gostei dessa. Gostei. Vamos tentar entrar em contato com eles, tentar arrumar umas lightlists pra família, né? Que essa aqui vai valer, pelo jeito, vai valer a pena, tá ligado? Discord, Magic Eden. Quero saber quanto vai custar, mano. Tem que entrar no Discord? Só pra botar aqui entrar no Discord pra descobrir. Vamos entrar no Discord aqui. Fazer com... Ó, porque aqui ainda tá fechado. Ó, o fiozinho ainda tá fechado. Está aqui ainda tá fechado. Que é o staking, o token, o marketing. Ah, vai ser tudo aqui no site. Compras deve ser no marketing também. Magic Eden. Por que já... Ele já tá com a página feita? Do Magic Eden? Pra quem não sabe, o Magic Eden é o OpenSea da rede Solana, né? O maior... Ah, não, ainda tá aqui só... A página deles tá pronta, mas... Ainda não dá pra comprar, né? Óbvio que ainda não sou. Mas tá aqui, ó. Price 2 Solana. 2 Solana é da hora, né? Hoje 2 Solana, respondendo rápido aqui, ó. Por cima dá 80 dólares. 80 dólares no Mint. Pensando que você não vai pagar taxa na rede Solana, acho que você paga menos de 1 dólar de taxa, assim. É bem... É bem... Da hora. A taxa da rede Solana. Então... Porra, vou ver. De a gente entrar em contato com os caras, tentar trazer umas whitelists aqui pra rapaziada. Que eu acho que vai dar bom. Ainda mais nessa... Nesse Solana Summer que tá rolando, né? As... As NFTs da Solana tão subindo bastante, creio ainda ou não. E se der tempo, a gente dá uma analisada no mercado geral, assim, das NFTs. Pra ver aí quais são as NFTs mais negociadas no momento, tá? Falando nisso... Falando em stake... Dessa parada... Vou até entrar aqui no meu Cosmodinus. Porque o Cosmodinus, ele tá com um token off-chain, né? Que só vale pra eles. Vale pra só comprar o Merch e tal. Mas você tem que entrar no site deles pra pegar. Tá ligado? É só entrar aqui e claim my genus. Pronto. Peguei ontem a primeira vez. Peguei hoje a segunda. Ainda bem que eu não esqueci. Porque aí você tem que entrar mesmo e interagir pra pegar, tá ligado? 37 mil membros. Bem bom, bem bom. Dois de Eternium. Acho legal. Gostei dessa aqui, família. Escreve aí o que vocês acharam no chat dessa Solana. Vale a pena ou não? Posso ir atrás pra tentar trazer o atlete pra nós. Sabe me dizer se esse Mint é meme? Meta Vectors. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa aí, ó. Porque aqui a gente já tá bem adiantado e só falta duas coleções pra gente fazer. E aí já pediram uma aqui. E aí a gente faz mais essas duas que pediram. Pirates of Metaverse e esse Meta Vectors. Fechou? Ok. Acho que vai dar tempo. Garbage Friends. Esse aqui não tem ainda uma data de Mint certo, mas tá bem hypado, tá ligado? Tem muita gente botando uma fé absurda nesse bagulho. Não tem ainda nem site, nem nada. Tem aqui a coleção desses, mano, aqui. Mas eu vim trazer aqui pra vocês, pra vocês ficarem de olho e já tentar entrar no Discord pra tentar pegar umas whitelist. Porque esse aqui é uma... É uma causinha, tá ligado? É, o cara que... O mesmo... O criador é o mesmo cara que trabalha no Invisible Friends, tá ligado? Então, já dá pra ver, né? Que não é brincadeira. Não tem muita informação, pelo que dá pra ver. Mas fiquem de olho nessa aqui, tá? Garbage Friends, mano. Garbage Friends. Segue. Segue e fica de olho. Tem potencial. E agora vamos sortear... Sortear não. Vamos analisar a NFT do sorteio, né, família? Do sorteio. Sempre bom pra você que tá na live aí e não participou do sorteio. Ainda tá vacilando, família. Tamo sorteando 10 NFT... 10 NFT, não. 10 whitelist aqui no Twitter. E as pessoas... Meu Twitter é muito fraco, ó. Então tem pouca pessoa participando. Tem 30 pessoas participando. 32 pessoas participando, família. A chance de você ganhar é grande. Ainda tamo sorteando 10. Você tem uma chance em 3 de ganhar. Tá ligado? É nessas oportunidades que você ganha uma NFT. Foi numa dessas que eu peguei meu meme land num sorteio, assim, velho. Tá ligado? Do Twitter. A gente sempre achei que esses sorteios do Twitter não rolavam. Que era sempre, mano, ah, só pra atrair gente. No final nunca davam nada. E não é, mano. Rola. Ó. Rush Puppies, então. Vamos mostrar aqui, ó. 7.777. Cutie Puppies. Mas só 2.222 serão free mint, família. Então, pra galera que pegar a NFT no sorteio, fica ligeiro e mint rápido, tá ligado? Porque só as primeiras 2.022 serão free mint, tá ligado? Depois as outras vão ser bem pouco, na real, tá ligado? Vai ser zero, 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 não sei o quê. Não vai ser um nada... Nada... Muito... Muito coisado, tá ligado? Vai ser. Ah, o site ainda tá vindo. O mint deles... Eles ainda não deram a data, mas a gente já meio que sabe, tá ligado? Vai ser, acho que ainda esse mês, no final desse mês ou começo do próximo, tá ligado? Pela pressa que eles estavam do sorteio, provavelmente seja esse mês, tá ligado? Então, vamos participar. Eles estão fazendo as parcerias legais. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que dizer deles. Só vai lá e tenta a sorte, né? Vamos falar aqui, então, da... Primeiro aqui pediu o MetaPirates, né? Pirates of the Metaverse. Essa eu acho que é uma bem da hora que eu vi já uns... Essa aqui, irmão? Schmitz. Essa que eles estavam soltando os videozinhos, acho que é essa mesmo, ó. Eu gosto de videozinhos assim, mano. Acho que quando a coleção faz uns videozinhos assim, é que tipo, mano, esses videozinhos, mano... Por mais, às vezes, tosco que você ache, velho. Esse não tá tosco, tá bem da hora. É uma bala pra fazer, tá ligado? Então, quer dizer que, mano, esses caras tão afim mesmo, tá ligado? Isso, eu nem conhecia essa coleção. Só tava vendo aqui. Vamos ver se ela já lançou, nem lançou. Ó, já vai ter um... Walk the Plank, episódio 39. Pelo jeito, esses caras tão fazendo um ascal direto aí no Twitter, ó. A artezinha da horinha, pá. Aqui, ó. Olha o tanto de gente. Olha o tanto de gente com a foto dos caras. Então, pelo jeito, já tá rolando. Tcharta, quanto custa esse Parts of Metaverse? 0,09 aí, família, não é um preço muito alto, né? E também não muito baixo, tá ligado? Que, tipo... Quando tá 0,09, parece que ela tá sendo atingida pelo... Pelo Bear Market, né? Não tem como. Mas só tem 2.700 owners. Isso é meio perigoso, tá ligado? Ou eles já têm um sistema de... De stake aí rolando. Que aí as pessoas já têm deixado o stake. Ou é meio perigoso. Por que é meio perigoso? Se você for pensar que... 10 mil itens e 2.700 pessoas têm... Fazendo uma conta rápida aqui. Cada pessoa... Em média, teria... 3,7 NFTs. De 3 a 4 NFTs, tá ligado? Cada pessoa na média. Então, isso... Por que é perigoso, mano? Porque, assim... Se rolar qualquer food, mano. Se rolar qualquer coisa. Essa galera, ela tem muito... A maioria das pessoas tem mais do que uma, né? Então, elas têm... Foda-se. Elas vão só queimar, tá ligado? Elas vão derrubar o floor. E elas podem manipular muito o floor, tá ligado? Você fica muito dependente dessas pessoas. Você vai... Se você for entrar, sei lá, comprando uma. Tá ligado? E você nunca vai saber a hora de vender. E essa galera já sabe. Aqui, ó. Deu uma subidinha. Deu a subidinha. Os caras já vão vender, realizar lucro. E aí... Pum, pum. Quando começa a vender. Os caras começam a ripar o floor. E começa a cair, tá ligado? Então, tipo... Fica esperto nisso, mano. Fica de olho na comunidade. Vê se não tem um stakingzão brabo, tá ligado? Mesmo. Vamo ver aqui no site deles. Os caras têm instra. Instra. Triscord. Twitter. Game. Já vou direto no game. Foda-se. Desculpa aí pelo palavrão. Welcome to our exclusive game for P.O. Team holders. Every holder gets... Mildo blooms to start. Ah, então... Tá, eles têm um... Um token, pelo jeito, também, né? Que eles premiam. É, vim aqui... Vim aqui no... 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 No game de prima não foi uma boa ideia. Drip games. Quero ver esse videão aí, irmão. Vamos ver o videão. Tirar aqui para não tomar a copyright. Olha o videão, tipo aquele lá. Ah, olha lá. Multiple blockchains. Ah, isso. Tem no... Na Solana. Isso aqui é Phantom, né? Fiquei intrigado. Ou eles têm uma coleção em cada lugar. Fiquei intrigado, fiquei intrigado. Vamos ver aqui o space map deles. Porra, isso é louco, hein? Eu gosto dessas coisas. Mesmo que não dá para entender porra nenhuma, é muito da área. Tem que ir vendo tudo aqui, ó. Plunder Fest. Deve ser um evento dos caras. Isso aqui tá... Ah, isso aqui tá com um cara de Other Did, né? De Lange no... No Body Shape, né? Esse simbolozinho parece, não parece? Piratas. Parts of the Metaverse. Ah, aqui, ó. Que linka as redes, ó. Rede Ethereum. Ah, olha. Porra, projeto brabo, hein? Solana. Esse bagulho eu não sei o que é. Então, se pá, os caras vão usar um Multi Chain pra... O que eles querem dizer com isso? Provavelmente é assim. Eles tem aqui o toque inicial do Ethereum, né? Que é esse aqui que a gente viu. Esse aqui, certo? Certo. Depois vem aqui pra essa. E aqui eles vão ter alguns joguinhos, ó. The Pirate Arcade, Multiple Plunder, não sei o que Rush. Eu acho que vai ser, né? Provavelmente não seja na rede Ethereum, né? Seja na rede Solana. E pra Web 2.0... Website 2.0, ah, tá. Aí eu não sei o que. E... Aqui também entra a rede Solana e essa outra aqui que, mano, eu tô... Tô bugado com essa rede. Ah... Vai ter outra coisa, ó. Wars. Mas essas coisas que eu não entendi aqui é os meus tesouros. Porra, da hora. Então eles não vão... Lançar... Ah... Bem da hora. Bem da hora, velho. Bem da hora. Bem da hora mesmo. É que eles só botam Luxe Hair. Então eu acho que eles não lançaram ainda as coisas nas outras chains, né? Pelo jeito. E esse time aqui é público ou não? CryptoPapi? Nome do cara é CryptoPapi. Da hora. O cara... Holder do... De Bodychap, de... Ó, por exemplo. Esse cara deve ter entrado nos Bodychap cedo, tá ligado? O cara pegou um desse. Beleza. Ó, e os mutantes são tudo deles mesmo. Então, ó. Pensa. Voltando naquele assunto que nós estávamos. Se o cara pegou um Bodychap no começo. Ele pegou o V1 e V2 das Serums lá. Pelo menos uns 40 Eterions só aqui. Mais 2 Dog. Então isso aqui deve ser mais uns 5... 10 Eterions cada, velho. Eu acho. Os Dog. Então, tipo, mano. Quantos caras não ganham só por ser... Holder do Bodychap desde o começo, tá ligado? Ah, mas nunca vai ter outro Bodychap. Provavelmente não, mano. Mas às vezes se você pegar, tipo, pensa assim. Se você achar uma que vai ser metade do que os Bodychap em você... Tá lindo, bro. Da hora. A artezinha, ó. Parece que é tudo Unreal Engine 5, hein, mano. Isso aqui é bem... Essa praia aqui é bem... Bem... Unreal Engine. Unreal Engine. Da hora, da hora, da hora. Gostei. Gostei dessa aqui. Mas tomaria cuidado só em questão dos holders, tá? Conferiria mesmo se resta. 2.700 holders mesmo. Pra 10 mil. Porque isso... O perigoso disso é a galera manipular o floor. A galera emocionar. Dar qualquer food. Tipo, os caras pensam, mano. Você tem 5 NFT da mesma. Qualquer coisinha você vai querer vender. Qualquer coisinha você vai querer vender, tá ligado? Então, isso é meio perigoso pra você que não vai pegar várias, assim. E tal. É meio perigoso. Mas o projeto parece ser bom. O projeto parece ser bom. Dá mais essa ideia de multiple chains aí. Muito louco. Muito louco. Qual outra aí pra gente ver? Metavectors. Metavectors. Mano, o Imi tá estourando, né? Galera, é que nem o conteúdo da hora demais, né? Metavectors. Vamos ver qual é que é das metavectors. Segui aqui, não conhecia. Remodelando o DeFi Lending Ecosystem. 100% free mint. Comem soon. Olha lá. Free mint nós já gostamos, né? Quem não gosta de um free mintzito? Família, muito importante. Sempre que você tiver free mint. Sempre que você for pegar free mint. Não usa a sua wallet que você tem as suas coisas, tá ligado? Usa uma wallet nova, tá ligado? Porque você não sabe que você tá mentando, tá ligado? Free mint atrai muito por mano. É de graça, tá? Vou pegar o que dá. Mas às vezes você não sabe o que você tá mentando. Às vezes a coleção fingiu tão bem, máscara tão bem. São uns puta de uns golpistas que vão roubar todos os seus NFTs. Então, mano, é bom você, sempre quando é free mint, fazendo uma wallet virgem, assim, né, mano? Zerada. Aí você vai lá, compra, vende e aí bota seus ETH na sua wallet direito, tá ligado? Porque você não sabe o que você tá mentando, tá ligado? Óbvio, a gente tenta fazer aqui a maioria das análises, mas você vê, tipo, mano, se a gente quiser fazer um dia só de free mintz, nós vai fazer. Porque tem muito free mintz, tá ligado? Esses dias, aliás, eu vi os free mintz no Training Topics, mano. Tá ligado? Falei, mano, a galera vai tomar uns golpes a mais, velho. Vamos ver aqui, traduzirzinho. Vamos ver se der tempo aí, a gente vê o Digital Dogs também, irmão, senão a gente deixa pra amanhã Alex. Alexzada, Alex Nakashima. Obteu o controle total que você precisa perder com perdas mínimas em seus investimentos. O MetaFi dashboard estará comprometido com 99% de todos os DeFi apresentados com precisão de 100% de transparência construídos pela comunidade. Eles têm os projetos de DeFi de todas as cadeias e rastreamos mais de 659 protocolos de DeFi de mais de 70 blockchains diferentes. Que brisa esse site, já começou assim, né? A arte é louca, né? Não tem o que falar. Quem somos nós? Somos do MetaFinance, o primeiro projeto NFT focado no crescimento do espaço financeiro, criando uma startup de DeFi. The App é a Decentralized App, integrada à capitografia NFT Finance. MetaFinance é um nome derivado do nome de projetos de MetaVectors e nosso utilitário Finance. O projeto MetaVectors será utilizado para financiar a criação da nossa startup MetaFi. Boa, esse cara já tem um motivo, né? O MetaFi será o nosso primeiro DeFi e será focado em adicionar uma nova utilidade constante aos NFTs, tornando não apenas mercadoria comercial, mas um gerador de renda para o proprietário do NFT. O MetaFi DeFi será um protocolo de empréstimo e empréstimo de criptomoedas com o uso de NFTs como garantia, dos proprietários de NFT a liquidez de que precisam sem vender seus NFTs. O mercado de fracionamento de NFT. Ah, tô ligado. Dando aos proprietários de NFT liquidez máxima ao vender os NFTs e diversificando seus portfólios. É um alto compound. Tá, o que eu estou entendendo aqui é que vai ser a mesma pegada do Logan Paul, tá ligado? Essa é a brasileira? O fundador senhor... Porque, mano, eu sei de duas empresas que estão fazendo isso. Uma que é a brasileira e a do Logan Paul. O que eles estão fazendo? Eles criaram um projeto? Eles criaram um site, um marketplace, que você meio que compra um pedaço só de um NFT, por exemplo. Tem um CryptoPunk que é impossível hoje, é um body shape, é impossível a pessoa comprar um NFT. Mas se o dono da SNFT listar SNFT nessas plataformas, ela vai se dividir meio que, mano, em sei lá quantos pedaços. Não sei quem decidir isso, se é eles ou a empresa, tá ligado? Alguém, por exemplo, 100 pedaços. Então, um body shape dividido em 100, pensando que ele está custando 100 Ethereum para facilitar, um Ethereum cada você teria acesso ao body shape, saca? Você não teria acesso à utilidade dele total, né? Porque, tipo, mas você teria acesso à utilidade dele dividido em 10, tá ligado? Então, tipo, ah, se você tivesse isso quando teve a ApeCoin, o drop você teria pego 10%, um exemplo, tá? 10% do que rendeu em ApeCoin, tá? Se você pega um body shape hoje e o body shape que está o floor de 100 Ethereum e pega um Ethereum pedacinho desse body shape e depois ele sobe para 150 Ethereum, se você vender, você já vai vender a sua partezinha por um Ethereum e meio, tá ligado? Então, é meio que um jeito das NFTs serem divididas em ações, né? Por exemplo, serem divididas em mais NFTs. Cada NFT agora pode virar uma coleção e o floor é baseado na própria coleção dos body shapes e não nessa NFT em si, né? Então, é um bagulho bem louco, bem revolucionário, eu acho, tá ligado? Na minha opinião. E o Wender falou que essa não é do Brasil. Eu vi já uma empresa fazendo isso que era BR, mas não é essa. Mas tem que ver qual é o seu objetivo, né, irmão? Vamos ver por quê. Por quê que eu falo isso? Porque se você quiser flipar... O bom é que é 100% free mint, né? Então, se ela tiver... Pelo menos a gente, você vai gastar, dependendo da hora que você for mintar, 20 dólares, 30 dólares. Se ela estiver custando mais que isso, já vai estar valendo a pena pra você, né? É só com white lixo essa? Você pegou já? Pode... Consegue me falar se essa é só com white lixo ou não? Mas pelo que eu entendi é isso. Eles querem que essa NFT banque, né, levante a grana pra essa plataforma. Bem legal, bem legal. Eu gosto quando projetos têm um objetivo, né? Tava até falando sobre isso hoje. Tipo, a maioria dos projetos das NFTs, hoje eles falam, ah... Vamos fazer um evento, vamos fazer uma Community Wallet, vamos fazer um Merch. E é isso. Seja bem-vindo, tá ligado? E não, mano. A NFT, na real, nada mais é do que, tipo... Óbvio, né? Tem 500 mil tipos de NFT. Mas como o que tá mais que a galera vende, que são das comunidades Web3, DeFi e tals, que tem pra esse lado, ou de metaversos e tals, já tem de meio que falando, tá ligado? Tipo, até na Rede Solana, enfim, tem aquela Fox, não sei o que, que ela tá criando, já criou, uma plataforma na Rede Solana, um site onde você consegue vender e comprar o WhiteList, tá ligado? Isso é muito louco, velho. Eu já fiz até um vídeo sobre isso, falando aqui. Não sei se é só o WhiteList, mas tá fácil de pegar. Eu posso ver se a gente entra em contato com eles? Você falou que o Mint é sábado, né? O WhiteList, eu entro em contato com eles, tento trazer umas panóis pra gente sortear aqui. É, eles tão falando do aplicativo deles. Oferecerá o token staking com recursos automáticos de stake e composição, mesmo com o APY fixado pelo mercado de... Isso é estranho, tá? APY, eu nunca vi um APY fixado, tá ligado? Eu acho isso estranho pra até manter um projeto, se você fixar isso aqui, tá ligado? Repensa. Todos os APYs que tem, eles rendem quanto mais... Tipo, quanto mais gente tem, menos eles rendem, porque mais eles tem que distribuir, né? Os sentimentos e tal. Então ser fixo é meio estranho, tá ligado? Mano, o que eu tô pensando até aqui é... Free Mint, tenta pegar numa Wallet Burner, tá ligado? Se é Free Mint, pega, mano. O máximo... Numa Wallet Burner, né? O máximo que você vai acontecer, você vai perder. 20 dólares aí, 30 dólares aí. É aquele bagulho, mano. Se você não puder perder essa grana, não vá. Mas, cara, se você gostou do projeto, acha que tá da hora... Eu acho que é da hora. Se eu conseguir pegar uma White List desse Free Mint, provavelmente eu mentaria. Numa Wallet Burner. Tá ligado? Mas achei meio esquisito esse bagulho aqui. Tá ligado? Achei meio esquisito. Mas... Se os caras conseguirem manter isso, vai se pau, rende uma graninha quem pega desde o começo, tá ligado? Compra, venda e cunha frações de NFT. Que é aquilo que eu tava explicando. Integramos NFT fracionado em nosso protocolo, onde proprietários de NFT podem cunhar a propriedade fracionada. Tá. Acho difícil ser um Scun, tá ligado? Mas também, às vezes, eles podem ter só copiado tudo de um... De um projeto colado, né? Nunca vai dar pra saber direito. Composição automática e base. Em um alto nível, MetaFi nos consiste em sua tesouraria, gerenciada por protocolo liquidez. Visão geral do roteiro. Lançamento. Lançamento. Priorizar a venda dos toques de governantes para outros projetos. MetaFi. A integração do nosso MetaFi NFT marketing. Plataformes. Linha do tempo. Linha do tempo nosso projeto. Lançar. Boots e tal. E fundo MetaFi. O lançamento do nosso NFT. O lançamento do nosso NFT colexo, tal, tal. Será usado com o toque e tal. Governar. Usando fundos de lançamento. Tá. Pelo jeito vai vir um toque. Até o final do ano é toque, né? Integração de marcas e tal. Outras integrações nisso. Tá. É pelo jeito é toque, certo? Como assim conectar? Ah, LinkedIn. Todo mundo tem LinkedIn. Quais proprietários se beneficiarão? Ganhar nos setores. Decidão de doxar a equipe porque somos uma entidade financeira, não apenas projetos NFT. Fé e confiança aqui para o senhor e tal. Trautista financeira e tal. Quanto vai custar isso aqui, irmão? Sabe? No lançamento? Acho que não falaram, né? Vamos ver se tem no Discord desse. Que porra é essa, tio? Vai para esse Discord do cérebro, celular. Bom. Vamos ver se é aqui. Ah, não. Porra, é free mint, não é idiota, cara. Eu tô perguntando o bagulho. É, então eu acho que ficaria de olho, tentaria pegar uma white list e mentaria, assim, numa wallet burn sem erro, mano. Acho que não teria muito, muito B, ó. Tá? Família, então vem participar aqui do nosso sorteio. Sorteio. Não esquece das regras, tá? Porque, ó, tem que seguir eu e a coleção. Entra no Discord e dá esse salve aqui, ó, no chat geral. I'm from Titsuki Community. RT, like, marca três amigos. Só isso. 33 pessoas participando. Você vai conseguir ganhar, com certeza, irmão. Tô torcendo pra você. Projeção, família, essa nova coleção aí que me falaram, Digital Dogs, eu vou deixar pra amanhã, tá? Pra gente já começar com ela. Beleza? Muito obrigado aí quem acompanhou. E vou deixar essa live gravada e postada no YouTube pra caso alguém queira ver mais um pouquinho da coleção, tá bom? Tamo junto, família. Muito obrigado pra quem acompanhou. É nóis que tá. Qualquer coisa é só me mandar lá no Discord. Pode me chamar a qualquer hora. Ou no Instagram, tá sempre aberto pra dúvidas. Demorou? Tamo junto, família. Muito obrigado aí por acompanhar.